Em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 12, está escrito Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Nós iremos realizar a oração para o Espírito Santo te dar sabedoria. O Espírito Santo é aquele que nos dá entendimento. O Espírito Santo é aquele que clareia as nossas ideias. O Espírito Santo é aquele que nos dá sabedoria. E no mundo que nós vivemos, nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos ser sábios, ser inteligentes. E a Bíblia diz que o Espírito Santo faz isso na vida daqueles que oram. Então, essa oração é para que Deus, através do Espírito Santo, te dê sabedoria e entendimento para você vencer todos os problemas. Antes da oração, quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, caso você não seja inscrito. É só você clicar, agora, antes da oração, para não se esquecer, no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. Acione também o sininho, todas as notificações, para você não perder nenhuma oração que colocarmos aqui. Vamos falar com Deus? Fica comigo até o final dessa oração. Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, amado e querido, é no nome de Jesus Cristo que, nesse momento, nós nos colocamos diante da Tua presença. E a nossa oração é para o Senhor, através do Espírito Santo, dar sabedoria, dar entendimento, dar inteligência para essa pessoa, meu Pai. A Tua Palavra, meu Deus, ela diz que o Senhor é aquele que envia o Espírito Santo, para que possamos ter o entendimento de todas as coisas. Nós vivemos num mundo, meu Pai, de confusão, num mundo de falsidade, num mundo de mentiras e traições, num mundo, meu Pai, aonde as pessoas têm usado de esperteza para enganar outras pessoas. E nós temos visto diariamente pessoas sendo enganadas, pessoas sendo iludidas, pessoas, meu Pai, passando por problemas, por dificuldades, e elas ficam, meu Pai, perdidas sem saber o que fazer. Mas em nome de Jesus, meu Pai, enquanto nós oramos aqui, nesse momento, o Teu Espírito Santo começa a ser derramado sobre essa pessoa. E o coração dela, que anda confuso, sem saber o que fazer, ao terminar essa oração, vai se encher de sabedoria, vai se encher de calma, e ela vai saber o que fazer diante da situação que ela está vivendo. Meu Deus, eu peço sabedoria para essa mulher que nunca foi feliz na vida sentimental, que já foi enganada várias vezes por falta dessa sabedoria, dê sabedoria para ela, para ela poder saber agir e encontrar a felicidade. Eu peço sabedoria para esse homem, para essa pessoa que está cheia de dívidas, e cada vez as dívidas estão aumentando mais, e ela não sabe o que fazer. Ela está perdida diante dessas dívidas. Dê sabedoria para ela, meu Pai. Dê entendimento para essa pessoa e resolves esses problemas. Eu oro, meu Pai, por esse pai e por essa mãe, que tem passado tantas lutas com o seu filho. Dê sabedoria. Dê entendimento, meu Pai, para que eles saibam fazer o que é certo, para que eles possam tratar esse filho, cuidar dele da maneira certa. Dê sabedoria para essa pessoa que está estudando, para essa pessoa que está fazendo alguma faculdade, algum curso. Essa pessoa, meu Pai, que não quer, não quer ser mais um nesse mundo. Assim como o Senhor deu sabedoria e entendimento para tantos na Bíblia, então dá sabedoria para essa pessoa, meu Pai. A Tua palavra diz que aquele que busca, ele acha. Que aquele que pede, ele recebe. Que aquele que bate, a porta se abre. Então, meu Deus, venha dar sabedoria. Porque se essa pessoa está ouvindo essa oração, é porque ela tem buscado isso. Ela sabe que para resolver os problemas. Só será através de sabedoria. Dê sabedoria, meu Pai, para essa pessoa que tem sido atacada por outras pessoas que querem o mal dela, que querem a destruição dela. Então, venha dar sabedoria. Venha dar entendimento. Venha dar direção. Venha dar a Tua luz para que essa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus, seja mais sábia, mais inteligente que os seus inimigos. Abençoa, meu Pai, a todos que pedem oração aqui no nosso canal. Visitando cada um e abençoando-o em nome de Jesus. Meu Deus, eu entrego nas Tuas mãos a vida dessa pessoa que ora comigo. Espírito Santo, enche ela, então, de sabedoria, de entendimento, de inteligência. Faz ela ser mais sábio do que os inimigos. Pois nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Agora, respire fundo e diga graças a Deus. Agora, se você está passando por algum problema, escreva qual é o problema aqui nos comentários do canal e eu estarei orando por você para que Jesus ajude você a resolver esse problema. Todos os dias peça para Deus sabedoria. Ouça sempre essa oração quando você puder. Se você não é um inscrito no canal, uma inscrita, aproveite agora, antes de terminar aqui o vídeo, clica no botão inscrever-se aqui abaixo. Você vai gostar. Você vai se juntar a milhares de pessoas que Deus está abençoando a vida delas. Acione também o sininho, todas as notificações para você não perder nenhuma oração que colocarmos aqui. E você que acompanha o canal, que gosta, que se sente bem e quer agradecer, deixe o seu like. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima oração de poder. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí